A gente vai seguindo aqui pela travessa da igreja do bairro São Francisco Essa aqui, o meu fio já foi feito aqui Agora, o seu trabalho na própria rua mesmo Também vai ser calçado aqui com o piso intertravado Aí já começou esse serviço Ei, tudo bom? Como vai? Moro aqui mesmo na rua? Moro Qual o seu nome? Raimundo Raimundo de que? Raimundo Donato Raimundo, eu estava precisando mesmo de um serviço desse aqui, né? Há muito tempo eu estava esperando por esse projeto, né? Essa obra do prefeito e graças a Deus a comunidade está de parabéns E esse piso aqui, ele parece ser melhor até do que o asfalto, né? Com certeza, melhora também a temperatura, né? Exato Porque se fosse no asfalto seria mais quente E deixa a rua bonita também, né? Com certeza a rua está sendo priorizada Valeu, obrigado Tá aí, olha só, os profissionais já estão por aqui E o piso começa a ser aplicado aqui na travessa da igreja Mostrar aqui como é que o trabalho já está começando Essa área aqui Olha aí, realmente muda completamente o aspecto urbano Aqui era só buraco mesmo Agora está ficando bonito Obrigado 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 Obrigado